A ocorrência acabou de ser registrada pelo pessoal da polícia militar e aconteceu na chácara do governador. Começou ali, onde as crianças acabaram fugindo de casa e andaram em cerca de 2 quilômetros até um condomínio que fica perto da casa delas. Elas estavam fugindo desse pai, que segundo elas era bastante violento. E inclusive, tá aqui o tenente Gustavo Arantes, que vai conversar com a gente, porque tem um detalhe em toda essa história, porque as crianças, além de caminharem um bom tempo, cerca de 15 a 20 minutos, crianças pequenas chegaram nesse condomínio e pediram o quê? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Essas crianças chegaram até esse condomínio e pediram para os funcionários que recepcionaram elas para ser adotado. Eles queriam ser adotados porque o pai agredia em casa. E imediatamente esses funcionários entraram em contato com a polícia militar. A equipe do 31º Batalhão chegou bem rápido, constatou que realmente tinha lesões nessas crianças, foi conversar com elas e entrou em contato com o conselho tutelar, que informou que já acompanha essa família por causa dessas agressões e acionou o pai para poder buscar essa criança. O pai chegando na ocorrência, a equipe que estava no local viu que não poderia entregar essas crianças para o pai, porque elas já haviam fugido da família, levou todo mundo para a central de flagrante, deu voz de prisão para o pai e lá foi lavrado um auto de prisão em flagrante por lesão corporal. Capitão, agora essas crianças, essas duas crianças, um menino e uma menina, 7, 9 anos, elas se mostraram bastante assustadas com toda essa situação, ao ponto de fugir de casa. Sim, a gente tem que pontuar que são crianças de 7, 9 anos, mas com complexão física de criança de 5, 4 anos. São bem pequenas, são crianças bem franzinas, provavelmente uma desnutrição, e eles chegaram lá assustados e devem estar passando as imagens aí com várias lesões. Não só lesões atuais, como lesões antigas, cicatrizes por todo o corpo. E o pai, que justificativa estaria dando para poder maltratar os filhos? Na verdade, o pai não deu justificativa, falou que não batia nas crianças, só que a riqueza de detalhes que essas crianças passaram, até o instrumento que era usado, eles citaram que era um cinto de borracha que ele usava para agredir. Então, até o delegado também entendeu que não deixa de ser um flagrante, não deixa de ser um crime que esse pai cometia contra essas crianças. A mãe dessas crianças sabia de tudo? A informação que a gente tem é que essa mãe é usuária de drogas, então acaba ficando complicado ela tomar a pé da situação ou agir de alguma forma diversa do que estava acontecendo. Capitão, não sei se deu tempo, porque a ocorrência acabou de ser entregue na central de flagrantes, mas vocês foram até a casa dessa criança para ver o local onde elas moram? Não, a equipe não chegou a ir até o local, porque do ponto que foram encontradas as crianças foi levado direto para a central de flagrantes, então isso não foi deslocado até lá. Mas é importante essa divulgação dessa ocorrência para familiares, para vizinhos que percebem, que ouvem e que veem esse tipo de agressão, esse tipo de crime acontecendo, seja em sua própria residência ou na residência do vizinho, acione a polícia militar, acione o conselho tutelar. Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias da semana, para atender o cidadão e a gente tem que proteger todos, mas principalmente as nossas crianças. A gente está quase finalizando, mas eu queria que o senhor relatasse para o pessoal que está em casa, para a gente sentir essa emoção dessas crianças, o medo dessas crianças, o que elas falaram para você, como elas eram espancadas. Eles não deram detalhes da forma que era espancado, mas era visível pelas lesões, que era um material contundente. O queixo da menininha ficou machucado, ficou machucado de queimadura. Então, provavelmente, um cinto no rosto de uma criança é desnecessário. A forma de corrigir uma criança não é assim. Exatamente, né? Porque muitas pessoas falam a respeito de corrigir e agredir. Tem uma diferença muito grande, né, Fred Silveira? Só que a gente sabe que, nesse caso, o pai aí, com certeza, ele estava abusando, sim, dessas crianças, estava, com certeza, maus-tratos, pelas imagens que a gente percebe aí, maus-tratos, e agora ele vai ter que conversar com o juiz. A gente espera que não aconteça como o que sempre acontece, de colocar esse pai logo em liberdade, ou, principalmente, dar um auxílio para essas crianças, escutar essas crianças, porque, nesse momento, elas devem estar precisando, com certeza, de uma assistência psicológica. Fred? 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 Fred?